Estamos de volta com o Linhas Cruzadas, hoje discutindo se as pessoas melhoram ou pioram com a idade. Vamos ver o que as pessoas responderam. Ah, eu acredito que sim. Conforme a gente vai ficando mais velha, eu acho que vai amadurecendo, vai tendo outros pensamentos, você vai começando a enxergar a vida de uma outra forma. Eu acho que eu vou melhorar com a idade, porque eu vou ter mais tempo de fazer o bem para os outros e aprender mais e me aprimorar como pessoa. Ah, eu acredito que eu mudei sim, porque tudo mudou nos últimos anos, até com o avanço da tecnologia, teve muita mudança e eu acho que se a gente não evoluir junto, a gente fica para trás. Então, eu acredito que eu também mudei e evoluí. Eu acredito que sim, tipo, quando eu era mais jovem tinha alguns pensamentos que hoje já, quando eu era mais jovem não priorizava, hoje eu priorizo, coisas que eu não me preocupava, hoje eu preocupo e acredito também na forma de pensar, muita coisa, amadurecimento, coisas que eu acreditava, hoje eu não acredito mais e coisas que hoje eu passei a acreditar, valorizar, coisas que eu não pensava quando eu era mais jovem. Eu acho que vai melhorar, até por uma questão de evolução pessoal mesmo. Com o tempo a gente vai se aprimorando como pessoa e é isso. Eu espero que tudo vá melhorando também em relação ao país, né, situação econômica, social e tudo. E, no geral, é isso mesmo. Eu acho que a gente, no começo a gente vai melhorar com a idade, mas vai chegar um ponto que a gente vai começar a piorar. Porque é assim que a vida funciona, a gente vai, a gente atinge o nosso melhor ponto e aí a gente começa a decair. Olha aí, a última quebrou a série de comentários sobre uma espécie de evolução contínua e crescente, né? É claro que quando ela diz isso, ela está reproduzindo aquela teoria que a gente falava no começo, do envelhecimento como vencimento de prazo de validade. Você vai esgotando, porque existe uma teoria de fundo muito comum na nossa época, que é a seguinte, que é partilhada, inclusive, pelas neurociências, em relação ao cérebro, de que o ser humano é um reservatório de potências. E que o jovem é onde essas potências estão mais ativas e a ser realizadas. Em filosofia, a gente diria a ser transformadas em ato, atualizadas. E aí, e a ideia de que, então, à medida que a vida vai passando, você vai gastando esses recursos, essas potências, e aí você não vai conseguir, por exemplo, realizar um sonho que você tenha tido aos 58 anos. Eu não estou falando de filme americano idiota, estou falando de vida real. Só que o problema dessa, a fala, a fala dessa última menina me lembrou isso, assim como a fala de todos, de alguma forma, que é o seguinte, eu acho que uma das falácias da época que a gente vive, com relação à idade, dos jovens especificamente, é de que o jovem seja um reservatório infinito de potências. E isso faz com que eles sofram muito. Por exemplo, que o jovem tenha uma potência muito maior e lidar com estresse, por exemplo. Pressão. E aí a gente confunde o fato dele poder encher a cara e ficar de pé mais fácil, ou pegar Covid e não morrer logo, certo? Como era no começo da Covid, com os mais velhos. E daí a gente conclui que a idade jovem é a idade em que você é mais capaz, porque você tem mais potência de resistir a estresse, por exemplo, na vida. O que é desmentido pela famosa teoria do U, que a vida obedece uma curva igual a da letra U. Explica aí, Pondé. Que é justamente isso, quer dizer, quando você é mais jovem, digamos assim, a felicidade, por isso que é um U, está aqui em cima, não é porque você lida melhor com o estresse, por exemplo, é porque você fica menos doente, você tem um horizonte todo pela frente, a maior parte do seu tempo você gasta, pelo menos era assim, se divertindo, meninos e meninas, se divertindo entre si, você não tem tantos comprometimentos, você tem alguma proteção material para aqueles que são muito vulneráveis. Só que à medida que os anos vão passando, você vai mergulhando lá, a teoria do U fala que quando chega lá pelos 40 anos, todo esse universo de expectativas, eles já se transformaram em um universo concreto de fatos, pelo menos grande parte deles. Você pode não ter casado e agora você já não é mais tão divertido, então você se sente só, ou você pode ter casado e o casamento não é aquilo que você pensava, ou você já se frustrou, você não teve filhos e agora você já não acha isso tão maravilhoso, porque você já vê que você está ficando sozinho, porque os amigos não são tão perto de pessoas mais velhas assim, pessoas mais velhas não são tão divertidas, ou você tem filhos e eles não são nem um pouco aquilo que você imaginou que eles seriam, ou seja, isso é uma série de frustrações. Na profissão, a chance de você não conseguir decolar já está instalada, então a ideia do U é que você está lá entre os 45, os 55 até os 60, você está no poço, no fundo do poço. Se você, ao longo dessa vida, não tiver chutado o balde demais, não tiver gastado todo o dinheiro, tivesse se preocupado um pouco com a futura idade, materialmente falando, você pode, de repente, começar a dizer não para as coisas, você pode, por exemplo, começar a dizer não, eu já fiz isso aqui, agora é com você, se vire, certo? E nesse movimento, começa a subir a tal da perna do U. Por isso que se fala que você pode estar com 60 anos e está se sentindo tão feliz como quando você tinha 18, mas são felicidades diferentes. A felicidade dos 18 é uma felicidade muito espontânea, uma felicidade vinculada, na realidade, ao fato de que a vida é pequena até então. Quando você está subindo o U, chega lá pelos 60, 60 e poucos, a felicidade é justamente o que a Miriam falava, é a liberdade de você poder abandonar certas coisas. A meninada que estava falando aqui, aparece muita ilusão, ajudar mais as pessoas, isso é típico ingenuidade, eu teria ajudado mais as pessoas, é mais ou menos como se todo mundo fosse formado para ser Mário Tereza de Calcutá.